Eu comprei uma mola lixeira E que tem a marcha leviana Eu saí de Porto Epitaço E fui descendo a Sorocabana Pra atender o recado amoroso De uma foreninha lá da Rondiana Eu já tenho sabido notícia Foi no meio desta semana Que os parentes da moreninha Contra mim vão fazer uma trama Diz que vão me dar uma surra Quebrado de pau com três dias de cama Esta gente ainda não me conhece Do lugar e da onde que eu fui Pois qualquer paixão é de perto Já mandei um recado assim No pedaço de chão que eu brincava Eu mandei avisar os parentes Para prevenir a dançela Eu cheguei em frente da casa Ela estava na janela Encostei meu burrão na caçada E sem dizer nada Dei um beijo nela Era coisa que eu não esperava Os parentes fazeram morosso Nós fizemos um grande tiroteio Nesta briga que foi um colosso Foi o que tanto me valeu Foi reserva de palha e de chumbo grosso E depois desse rolo danado Que pra mim foi um passatempo Eu agora tô fazendo parte Da família dos brinquedos Se não fosse a minha coragem Eu não realizava meu casamento